Ó, faltam vinte headshots, vinte, vinte, não acaba nunca. Eu não lembro mais o que falta pra mim na vida, eu vou dar uma checada inclusive. O resto tu não tem vergonha. Faltam sessenta e nove, o que que eu tenho, cinquenta e nove, o que que eu não tenho vergonha? Tu não tem vergonha de usar esse cartão de visita do Ghost, seu babaca. Hackeado, hackeado. Acabou, cara, na época lá que a gente tava no hype. Olha, faltam três double kills e cinquenta e nove kills sem alguma coisa. Sem a Tatman, eu acho. Exato, sem a Tatman. Eu já estou quase próximo de terminar. Essa vai ser uma série em que eu vou terminar muito antes, então vai dar pra eu usar muitas armas diferentes. Na verdade vai dar pra eu quitar, né, mano? Essa vai ser a série que eu vou realmente quitar e deixar o Seth jogando sozinho. Eu não quero ficar jogando B2, porra. Bobeirinha na Madrugs? Essa sala é BR? É BR. Gustavo e Thaís, o Atalisson, o Edu. Sala é BR. Sala é BR. Nossa, Meltdown. Acho que a gente não jogou Meltdown nenhuma vez essa série ainda. É a primeira vez. Eu não sei, eu não vou falar que eu sei. Qual o Bruninho Games? Ah, o Bruninho Games saiu, mano. É, ele falou que não gosta muito de você, não. Mandou uma mensagem aqui. Eu gosto de você, na verdade. Fica copiando o nome dele. Tem Bruninho, só game. Despenhadeiros de Baluquistão, Paquistão. Ah, e tu nunca leu isso na época mesmo, né? Não, eu só joguei esse jogo em inglês, velho. É, agora que tá com viadade se eu jogar em português. Não tô com viadade, é que esse jogo que eu tô aqui agora é o português. Fique calmo e concentrado. Eu sei que eu tô com a minha... Fique calmo e concentrado. Eu vou falar de bacon, porque eu sou uma pessoa que gosta de bacon, né? Tem um sniper ali já, tem um sniper ali já. Levei o primeiro. Você devia tirar essa MP7 aí, senhor Colombo Gamer. Ué, ué, por quê? Tem que jogar de Execute, né? Ah, tá bom. Eu vou babaca que nem vocês, que eu faço compromisso. Eu faço compromisso de jogar com essa merda de arma. Pode pegar, deixa, que você não usa. Mentira, você pode usar, mas... Não recomendo. Não acho inimigo, gente. Ah, vai tomar no cu, viado. Gustavo, vai dar o cu. Cara, eu acho na minha frente. Cuidado. Ah, eu não morro em nada, não. É, meu jogo tava ultra fucking alto, mano. Ah, viado. Eu ainda tô jogando lindamente aqui. Tô encontrando os caras um de cada vez. Devagar e sempre. Tô tomando no cu desde sempre. E agora, cadê eles? Eita, fodeu. Tomamos a vantagem. O que eles pegaram? Eles não pegaram nada. Eu só tava contra o spawn deles aqui. Ah, vi um cara dali também. Meu Deus. É, mano, eu vou... Quem vai desistir dessa série sou eu, moleque. Ah, vai desistir nada. Mano, cadê os vagabundinos? Eu tomo uma kill do meu wavante. Boa. Ah, tem que ter um double kill, velho. Essa arma não mata se não tiver de muito, muito perto, velho. Isso que é foda, vagabundo. Talvez ela não mata nem de muito perto. Muito, muito perto. Opa, headshotzinho. E aqui, aqui, aqui o double kill. Ah, não. Não. Pouquinho, pouquinho a gente consegue. Ah, vai se foder, se reload, cara. Sua missão nesse jogo é ficar andando atrás do hash e não deixar ele pegar double kill. Olha o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu, velho? Puta que pariu. Te vinguei, hash. Te vinguei. Ah, foda-se. Era pra eu ter pegado um double kill e o cara simplesmente não morreu, velho. Olha, eu tomo esse sniper, filho da puta, hein. Aí o cara de costa dá três hitmarks. Aí sim, hein. Nossa, tá bom. Aham. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha isso. Sabe nem o que fez. Sabe? Ele te matou. Sabe nem o que fez. Só fez, né? Você vê que pra te matar não precisa nem saber o que tá fazendo. Olha só a boca aí. Vai completar todos os headshots, mano. Tô tentando, mano. Desde o começo tentando. Ah, vai tomar no cu esse sniper. Nossa, vai tomar no cu. Achei que o cara tava em cima e o cara tava embaixo. Opa, mais um headshot. Tocante canal. Ah, velho. Vai se foder. Olha o sniper lixão. Não aguenta matar na sniper e puxa a secundária. Ah, vai tomar no cu. Puxou a faca. Não foi nem a pistola erva. Puxou a secundária, filho. Faca no seu. Chora, não. Você chora demais. Chora demais. Nunca vi chorar tanto. Bate knife. Eu já vi. Chama o Bruninho e o Sossete. Um que chora mais que eu. Nem chora, velho. O Bruninho e o Sossete é fodaço. Ah. Mano, esse teu cu. Entendi. Tá vendo? Eu tava 7 barra 2. Tô 7 barra 8. Essa é a vida. Essa é a história. Ah, não. Vou te escutar, Sossete. Nossa senhora. Eu ia parar de jogar. Eu ia dar resquit se eu não mata esse cara, velho. Caralho, eu não acredito que isso aconteceu. Pode acreditar. Ah, de novo, mano. Não dá pra fazer double kill, cara. Ah, mas vai tomar no cu. O cara não sai dali. É muita camperagem escrota. Ah, beleza. Tinha acabado de vir um teammate dali. Mas é um inútil, né, velho? Cara, o cara tava com duas balsas em beres. Você acredita? Acredito. Você fica no cu dele? Entendi. Eu julguei o EPM atrasado. Pegou em alguém. Meu Deus do céu, velho. Olha essa stun que leva 32 anos pra passar. Mais um headshot, garoto. Já bati meu recorde. Já bati meu recorde. Eu fico feliz que o Sossete tá jogando melhor. Não tô jogando bem, não. Só tô pegando headshot de cagada. Então, ué, tá pegando headshot? Mais um headshot. Mais um double kill, vambora. Agora o meu pau de choque me deu esse double kill. Ah, velho. O porra do teammate atira sem matar. Aí vai o filho da puta vira e mata eu, em vez de matar o teammate ainda. Ah, esses snipers. Ah, foda esse lobby com esses snipers, hein, mano. Ah, beleza. Ainda não matei o cara. Show de bola. Mais um headshot. Ô, garoto. Caralho. Meu Deus do céu que tinha uma balsa em berry ali. Eu morri na balsa em berry do Marcão também. Pois é, mano. Tem que ser instantâneo. Matou o cara só nos equipamentos dele, tá ligado? A parada fica até ele cortar aqui o cam, mano. Ah, pensei que tinha dado o hit em mar, que é essa distância de 12. Achamos o Wanderhar, filho. Wanderhar. Aí ele vai e nerfa. Bom, fiz dois double kills, tá valendo. Só preciso de mais um pra terminar. Cinco headshot, filho. Eu bati meu recorde disparável. Cargo, acho que Cargo também não caiu nenhuma vez. Essa série tá caindo, tipo, nos mesmos mapas, velho. Quanto headshot você fez? Eu gosto mais do Cargo. Quanto headshot você fez? Caralho, cinco ou... Não saiu o que você falou. Caralho, cinco foi o seu recorde. Meu recorde. Tá de sacanagem. Não, não tô, não. Estou falando sério. Teve alguma partida que você fez mais, velho. Não fiz. Eu não lembro. Teve episódios que eu não fiz nenhum. Ah, eu sei, mas até aí, você tem o recorde negativo, tem o recorde positivo, certo? Não, certeza que você já fez mais cinco, sua série. Não tenho essa certeza, não. Ninguém quer jogar em Cargo, aparentemente. Claro, headshot vai cair. Beleza, olha lá. Melhor ainda. Ah, esse mapa até é bom pra essa pistola. Outro mapa que não caiu nenhuma vez. Que bom, cala sua boca, velho. É o pior mapa desse jogo, velho. Aftermath é um dos piores mapas desse jogo. É o pior mapa desse jogo. Tá doido. Qual, Aftermath? Não é pior que Drone, mas nem que queira muito. Mas nem que você queira com muita vontade, velho. Nem pior que Drone, mano. Inclusive, Drone era melhor pra essa arma do que esse. Isso, Sete. Você bateu o pé e disse assim, eu quero, eu quero, eu quero. Será que não fica melhor? Não fica. Mas nem batendo 15 vezes o pé. Eu acho que eu caí. Graças a Deus. Caiu geral. Caiu. Nossa, ainda bem. Tá vendo só os deuses do COD. Você entrou nessa sessão de forma ilegal. Eu caí. Olha aí, olha aí, seu ilegal. Olha a mensagem. Que porra de mensagem é essa, velho? Seu ilegal. Você é muito ilegal. Legal é foda. É o pendrive. Eu acho que tem um grande ilegal. Caralho! É o pendrive. Foi descoberto o pendrive. Que foi. Finalmente a trear que descobriu o pendrive. Eu caí stand-off. Vocês estão em stand-off também? Stand-off. Ah, bom. Finalmente, mano. Finalmente a trear que descobriu o pendrive. Claro! O pendrive é foda. Olha, foi descoberto, mano. Opa, já abri com o redshot. Não deu essa mensagem pra vocês? Não, é porque eu não tô de pendrive. Pode crer, na live do Colômbio deu que a sessão de jogo não está disponível. Mano, pra mim deu que eu tô na ilegal, velho. Tô falando, pendrive descoberto. Pendrive detected. Ai, caralho. Finalmente a trear que conseguiu descobrir o seu pendrive. Eu pensei que o Rache tivesse sido banido mesmo, velho. E esse mapa aqui, Rache? Tu fala mal dele também? Esse mapa é o segundo melhor mapa desse jogo. Ah, tá. Que eu gosto muito. Talvez o terceiro. Ah, segundo, segundo. Eu vou te dizer que eu gosto mais do cargo. Eu gosto mais dos... Você tá louco. Eu gosto do cargo, cara. Eu gosto muito de jogar com o Free For All. E pra Free For All é um dos melhores mapas que tem. Fora os pequenos. Ah, como é que isso não foi Head & Shoulders? Como é que isso não foi Head & Shoulders? Tem um lá na casinha, gente. Tem um lá na casinha de trás, metralhando todo mundo. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Aí em cima. Sobe aí. Eu joguei uma Flash nele. Errei. Obrigado. Achei. Achei. Sai. Sai. Vai tomar no teu culo, colono. Deixa eu pegar meus Head & Shoulders em paz, hein. Ah, mentira. Eu tava ultra atrás da parede já, mano. Olha que arminha delícia. É como eu gosto de pegar do chão essa arma. Arminha delícia. Tem um babaca no Target Finder, ele é MG ali no meio. Você me fala de arminha delícia. Ai, está na minha frente. Eu roubei a linha dele. Não. Eu matei o mesmo cara que eu rodei a arma. Ai, caralho. Eu peguei a arma dele. Caralho, pau no meu cu. A vida inteira, mano. Dá muito ódio nisso. Olha o cara de LMG e Target Finder ali, ó. Agora ele tá sem Target Finder. Que ele foi PM-izado. Na verdade, ele tá de FAL e Target Finder. Não é. Não é. LMG. Olha pro feed aí e me diz se é FAL. Mano, os caras tão campeonando muito porque eles não avançam, velho. Ah, isso não foi Red Shot, velho. Ah, mataram o cara que eu ia matar, velho. Eles tão campeonando, velho. Tem um na casa da vovó que não sai nunca. Eu tô na casa da vovó. Ah, não tá. Eu hatchei. Já era. Já limpamos a casa. Olha o da LMG. Olha o da LMG. Olha o da LMG. O LMG tá lá. Ah, vai se foder. Tinha um da esquerda. Não peguei, não peguei, não peguei. Tinha um na esquerda e eu tomei no cú pro da esquerda. Mas pelo menos eu matei o cara de cima. Mas não foi Red Shot. Tô puto então. Me avisa quando tiver o Wavy que eu tô com o negócio aqui. Já tem. Ah, tá. Deles. Tem? Deles. Ah, mas nunca Red Shot, velho. Nunca. Caralho, mas estão todos lá na outra casa agora, velho. Tá foda de jogar com essa arma, com esse nesse lobby. Negro tá sempre... Olha lá. Já era, vou morrer. Vai se foder, velho. Ah, fui seguir um cara ou outro babaca. Os caras tão campeirando muito, mano. Tão, tão campeirando. Mas isso é bom porque eles estão sempre parados. Eu jogo pra caralho. Olha que beleza. Aí, o teammates também joga pra caralho. É só você que é ruim. Ah, vai se foder que o cara me viu. Vai tomar no cu. Ah, ele tinha me visto. Ele tinha me visto. Ele tinha me visto. Ó, nasceu um cara aqui no posto. Ele tá correndo pra cá. Já foi um Red Shot. Já foi um Red Shot, garoto. Ah, garoto. Tô batendo meu recorde hoje, você não tá ligado. Tem que estar de pendrive aí. Olha, eu só tô morrendo, velho. Não consegui matar ninguém ainda. Tô de pendrive não. Seu pendrive é que foi excluído. Mano, eu não encontro. Eu não encontro as pessoas de perto. Isso tá sendo um problema, cara. Ah, como é que isso não foi Red Shot? Para de mentir pra mim, jogo filho de uma puta. Eu não consigo fazer um Close Range Engagement. Não consegue, né? Não consigo. Isso foi, né? Isso foi, né? Agora aqui, ó. Tem um cara atirando em mim lá atrás. Ah, ah, filho da puta. Caralho, vai tomar no cu, mano. É muita camperagem escrota. Finalmente, alguém bateu de frente aqui. Uh, terminei. Terminei as Double Kills. Vambora. Vai embora pra onde? Vai embora não. Vai embora não. Vai continuar jogando. Vai continuar jogando. Vai continuar jogando. Vai continuar jogando. Só tem uma faltando pra tu? Tô. Nossa, você vai terminar antes de eu terminar meu Red Shot, velho. Eu falei, eu cantei essa pedra, não cantei? Eu tô e eu não acreditei. Ah, mano, essa arma é horrível pra Red Shot. Você só conseguiu por causa do Pen Drive. Entendi. Ah, não acreditei que eu fiz isso. Eu quero ver você negar que tinha Pen Drive agora que você entrou na partida de forma legal. Ah, entendi. Ué, fui eu que falei isso. Isso, não fui eu que falei. Foi a 3A. Olha isso, olha isso. Encontrei todo mundo junto e tá. Eu não encontrei ninguém. Me encontraram. Nada, nada. Nada no console me irrita mais do que trombar com uma pessoa de frente, assim, numa virada de alguma forma específica. Nada. Por quê? O que que acontece? Sua mira é jogada lá pro infinito. Entendi a minha conexão. E além. Que pariu. Eu fiz 6 barra 6 nessa partida. Essa tá sendo a série que eu tô terminando mais cedo do que você, só que tá sendo a série que eu tô jogando o pior de todas. Ou seja. Cala a boca, você tá jogando mal também, né? A questão não é essa. A questão não é que eu tô jogando muito mal. Ó, fiz 4 headshots nessa partida. Olha, recorde no episódio. Reperei a Ronin. Record no episódio. Vamos botar o Rage aqui agora. Vou dar a nossa camuflagem. Olha só, a Ronin. Ah não, mentira. Faltam duas. Faltam... Faltam... Nossa, pode crer. Falta eu conseguir 3 medalhas de sanguinário ainda. Além de terminar nessas 150 baixas. Sem perks. Na verdade, sem attachments. Então, é. Faltam 2 camuflagens ainda, sou 7. Dá tempo pra você terminar. Falta quantas? Não vou terminar. 19, deixa eu ver. Ah, dá. 11, 11. Ah, você vai terminar antes. Pô, fudeu. A não ser que eu comece a fazer... Se eu fizer 2 bloodthirsts agora, no próximo episódio eu fizer mais um muito rápido também. Que droga. Aqui, ó. Eu preciso ainda de 38 kills, velho. 38 kills sem attachments. Isso leva pelo menos o próximo episódio inteiro. Você acha que eu vou terminar até no próximo episódio? Eu acho que vai. Faltar 11. Você fez 9 já, pô. Ah, mas aí, aí. Tá sendo a maior das exceções dos mundos das exceções, entendeu? Entendi. Nada excede tanto a exceção do que essa exceção. Ah, tô triste agora. Achei que eu ia terminar antes. Pelo menos caiu mais um mapa bom. Eu já não gosto tanto assim desse mapa, como vocês. Pô, esse é o melhor mapa desse jogo. Olá. Eu vou ficar esperando... Aletrei ultra atrasado. Nossa, o cara tomou um stun aqui ali. Ah, lá vem a porra da LMG, ó. Começar a putaria de LMG. Vem entrando aqui, meu amigo. Vem entrar na casa, vem. Pode vir por aqui. Pode vir por qualquer lado. Tem um carinha na árvore aqui, gente. Tem um carinha. Me salva que tem um carinha na árvore. Ó, eu preciso focar agora em pegar Blood Thirst. Blood. Vai pegar nunca, velho. Blood Thirst. Blood. Se quiser pegar Blood, você não vai pegar nunca, velho. Opa, tem um aqui. Só pra avisar. Ó, o cara tá de costas. Tá desavisado. Nossa Senhora. Peguei, peguei. Peguei Head Shoulders. Head Shoulders. Faltam 10. Tem que pegar o AV, rach. Aliado a caminho. Entendeu? Tipo isso. É, o AV é melhor do que Blood. Ah, esse cara tava de Ghost, filho de uma puta. Três Blood Thirst, não só não. Ah, é? Você vai pegar muito, então. Você também. Faltam duas kills. Já peguei três aqui. Ó, acho que tem um cara away. Acho que tem um cara away, gente. É minha chance de mais um Head Shoulders. Não, ele não tava away, não. Ele tava atacando alguma coisa. Peguei essa munição aqui. Ele não tá away, não. É ótimo. Caralho, velho. Ah, vai tomar no cu com essa B-23. Filha de uma puta. Ah, mano, olha só. Eu mirei na cabeça, dei um tiro pelas costas e não mata, velho. Pelas costas sempre mata mais rápido, velho. Se eu fosse, tu ia lá e dava um tiro nas bolas de basquete só pra dar uma divertida. Não, não tô a fim de me divertir hoje. Eu tô muito triste, Colón. Entendi. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Porque esse jogo me rouba muito, mano. O reacha, assim? Olha lá, dois Headmarker, mas é só Headmarker nessa minha vida, velho. Cara, que arma... Essa é a arma mais bosta da história dos CODs, velho. A moralzinha. Não tem arma pior do que essa, velho. Desafio alguém achar uma arma pior do que essa. Ah, vai se fuder essa LNG. Ó, vant de resposta aí, Colón. Tô vendo, tô vendo. Tem vant normal também tem. Desafio achar uma arma mais bosta, velho. Pega o meu vant aí, então. Pera aí, seu bostão. Ó, vant inimigo, Colón. Agora eu não posso fazer nada. Deveria poder. Que eficiência é essa? Cadê o cara? Eficiência pro Colón, não é isso que você tá perguntando? Entendi. Ué, pra derrubar o Ebi? Eficiência. Ó, o cara tá de costa, ó. Ó, ó, ó. Aí, esse contor. Ah, sai daí, Raiasch, porra. Uhul, olha o meu caçador. Eu? Ficou colono. Agora eu posso. Olha isso! Pelo amor de Deus, mano. Olha onde esse cara foi se enfiar. É um bosta mesmo. Nossa, tem um tornado maluco lindo aqui agora. Peguei um lightning, lightning. Vamos soltar o lightning. Eu soltei um lightning já. Já peguei dois, né? Lightning é um mau nome, hein? Olha, eu pego um kill só? Não, dois tá bom. Um dois tá bom. Não, não vou enfiar minha cara lá. Nunca que eu vou enfiar a cara lá. Sai, não. Não pega ele, não pega ele. Porra, peguei, filho. Tem que pegar a Blood Thrust. Eu tô sem munição, gente. Foda-se. Enfia no cu o seu Blood. Na segunda dá cinco. Enfia no cu o meu direção. Ah, LMG, sai correndo. Calma, eu vou tentar entrar na... Ah, por que você tava tão longe ainda? Meu Deus. Um pedido de ruim é ruim, velho. Entendeu? Foi três. Olha o cara aí. Esse cara. Aêêêêêêêêê, a chance do Ed Shoulders. Poxa, o cara é way. Ah, não me rouba assim, não, seu teammate de bosta. Mano, eu tô matando pra caralho essa partida, mas não vem headshot. Preciso de mais uma kill agora. Só mais uma kill. Ah, vai tomar no... Eu não andei nessa partida, gente. Eu joguei bem, mas porra. Ah, vai se foder, mano. Tomar no meu cu, cara, headshot. Eu tô uma kill pro Blue de Thirst, Blue de Thirst. Eu não quero mais, eu não quero, não quero, não quero, não quero e não jogo. Não quero e não jogo. Acabou. 10 barra 4, puta que pariu. Bom, não fiz nada. Vai tomar no cu. Mais 3 headshots, eu vim caindo. 5, 4, 3, entendeu? Entendi. Deixa eu ver como é que ficou a minha situação aqui. Não fiz, velho. Ó, estou a... 8 headshots pra acabar. Vambora, próximo episódio termina essa buceta aí. Bom, faltam 28 kills pra mim e 3 Blue de Thirst. Vai ser complicado. Grande abraço, até amanhã. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.